. . . . . . O Marcelo do Palavra, o Edson Wester Obrigado, boa tarde a todos A gente se vê no rapaz A gente se vê no rapaz A gente se vê no rapaz Com a nossa aula, galera A gente se vê no rapaz É a noite de machia Tinha alguma coisa errada Não dava pra te seguir Foi me dando um desespero E o calor passou por mim Me deixou arrepiado Juro eu tive que sair Quando olhei pro descampado Vi aquela paixão Envolvido em tanta luz Que pareou a imensidão Fui chegando de docinho Até que me acostumou Uma moça muito bela Foi o que eu pareci É isso aí, eu tchau Eu tchau, tchau É isso aí, eu tchau É isso aí, eu tchau Eu tchau Na vida que está olhando, eu te peço pra mim O amor a sua lenda é minha que pra você Vou te dar muito carinho, vai trocar um pouco assim E eu que estava me ensinado e me beijava com o pastor Quando eu senti na boca um calor, a outra boca Ela se entregou pra mim, o meu coração primeiro Numa cama de papinho, o nosso amor acolheceu Ela se entregou pra mim, o meu coração primeiro Numa cama de papinho, o nosso amor acolheceu Com o corpo desse pé, eu lembro a sua Do mesmo jeito que beijo, o meu coração primeiro Por sumindo no risco, já senta luz, mas me lembra Para trás Eu fiquei a me casar do meu coração Sem saber se era verdade ou apenas me deixando Agora me me confuso depois que isso aconteceu Toda noite eu espero ver o meu coração primeiro Não existe nesse mundo de meu Deus, eu tenho que ver Como o meu coração primeiro Eu tenho que ver Eu tenho que ver